Olá, Hugo, bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Acho que o áudio, se estiver bom, você me fala, se estiver baixo. O seu áudio está ótimo, está muito bom. Que bom. Prazer imenso, Késio, obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui, viu? E apesar de não estar aparecendo, eu fiz questão de sentar num sofá pra fazer jus ao nosso tema. Apesar de a gente não estar podendo encontrar pessoalmente sentar lá no sofá da vila, de casa aqui por causa da pandemia. Vai ser um prazer trocar ideia com você, com seus seguidores e a gente poder levar um pouquinho mais de informação pra essa galera toda aí. Muito bom. Então eu falei um pouquinho de você, de sua formação, mas dá uma resumida aí. Fala onde é que você formou, onde você fez a residência, onde você se especializou, pro pessoal te conhecer melhor. Tá certo. Eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da FMG, de 2011 até 2013, 2011, 2012, 2013. Fui titulado pela FEBRASGO, né, como especialista. Depois eu já havia me encantado na residência pelo ultrassom e resolvi seguir essa linha, fiz especialização, residência médica também em ginecologia e obstetrícia e ultrassomografia. E depois fui titulado pela CBR, né, o Colégio Brasileiro de Radiologia, também ultrassomografista. Não satisfeito em estar na área de ultrassom, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, na CETOS, em Medicina Fetal. E, a princípio, era uma necessidade, uma vontade de melhorar o meu exame, de entender um pouquinho mais, mas cada vez mais isso tem me encantado e é uma área que eu tenho cada vez mais vontade de aprofundar e seguir. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente precisa estudar, porque realmente é uma área muito ampla, muito nova, né, e que as coisas têm mudado, muitos artigos com uma frequência muito grande, então a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, e é isso. Muito bom. Hugo, o que que acontece com o feto, né, com o bebê no terceiro trimestre, e quais são as principais mudanças fisiológicas ali de desenvolvimento com o bebê e com a placenta no terceiro trimestre? É verdade, o primeiro trimestre, basicamente, é a parte da formação do bebê, né, e aí é onde ele vai ser todo formado, e a partir do segundo e principalmente do terceiro trimestre, é onde o feto vai basicamente crescer, baseado sempre no seu potencial de crescimento, mas não somente isso, baseado também na adaptação placentária, ou ultoplacentária, que foi definida lá atrás, no primeiro trimestre, mas é onde esse feto exprime esse ritmo de crescimento também. Então, basicamente, a gente vai avaliar ritmo de crescimento fetal, e uma parte muito importante é a parte da avaliação da vitalidade fetal, que é muito importante no segundo e no terceiro trimestre, tanto no pré-natal de risco habitual, mas principalmente se a mamãe faz algum pré-natal de alto risco, se tem alguma comorbidade, ou essa gestação tem alguma condição especial em que a gente precisa avaliar esse feto com maior frequência. São importantes também na avaliação do terceiro trimestre, a avaliação da placenta, do cordão umbilical, do líquido amniótico, né, tudo isso tem uma íntima relação com o grau de crescimento fetal, se esse feto vai crescer bem, se não vai, se ele vai exprimir todo o seu potencial de crescimento, que é definido geneticamente, né, nem todo feto infelizmente consegue esse potencial de crescimento genético, porque alguma condição da gestação faz com que ele não alcance esse potencial, né, e é isso que a gente basicamente precisa identificar nas ultrassonografias de segundo e também de terceiro trimestre. Você falou aí de potencial de crescimento, né, isso significa que pode ter fetos que por mais que ele tenha uma boa nutrição, ele nunca vai atingir um peso ideal? Isso. Primeiro porque tem essa questão genética, né, muitas vezes o crescimento fetal não tem a ver com nutrição e oxigenação, né, porque muitas vezes um bebê, ele é geneticamente programado para ser pequeno, porque os pais são pequenos, e isso é a expressão genética dele, então é um feto que vai ser pequeno a gestação inteira, né, nos percentis mais baixos, mas é um feto que não tem absolutamente nenhum problema, a vitalidade dele é excelente, a oxigenação dele é excelente, a nutrição dele é excelente, né, então é um feto que vai estar ali realmente exprimindo o seu potencial que é pequeno. Agora existe o inverso também, que às vezes é o nosso calcanhar de Aquiles, né, aquele feto que tem um potencial de crescimento grande, geneticamente, os pais são grandes, mas esse feto, ele não consegue crescer todo aquele potencial que ele deveria se tivesse em condições intrauterinas adequadas. E quando a gente está falando de condição intrauterina, que é, a gente está falando não só de alterações com a mamãe, problemas maternos, né, como fetais, às vezes uma malformação, às vezes uma alteração genética, uma artéria umbilical única, assim como também da placenta, né, então uma placenta que não implantou direito, ou cordão umbilical que tem uma inserção que não é no lugar onde deveria, né, então isso vai fazer com que aquele feto que tinha tudo para crescer não consegue exprimir, expressar aquele crescimento que ele deveria. Isso é uma dúvida muito comum entre as mulheres. Quando a gente está diante de um bebê que está com um crescimento fora do esperado, como que eu vou saber se ele é pequeno, porque ele é geneticamente pequeno, ou se ele realmente não está conseguindo chegar no seu potencial? Segmento, Kézia. A palavra é segmento. Então, quando a gente pega, a gente costuma fazer rastreamento de crescimento, principalmente a partir do exame morfológico, a partir do segundo trimestre. Claro que restrições precoces são diagnosticáveis antes, né, mas muitos fetos começam a mostrar o seu ritmo de crescimento a partir do segundo trimestre, que é quando existe um crescimento fetal grande mesmo, um crescimento maior. Mas, então, como que a gente vai conseguir diagnosticar? É através de um segmento. Então, se eu faço, por exemplo, um ultrassom com 28 semanas e vejo que esse feto está no percentil um pouco mais baixo, como saber se esse feto é pequeno por natureza ou se tem algum problema? Repetir esse ultrassom daqui 15 dias, né? Claro, se esse ultrassom que está me mostrando um percentil pequeno mostrar que esse feto está bem adaptado, oxigenação está normal, perfil biofísico está normal, o dopa está normal, isso nos dá tranquilidade de fazer um segmento, às vezes daqui 15 dias ou até mesmo 3 semanas ou 4 semanas. E aí, quando esse feto retornar para mim, eu vou avaliar se esse feto manteve aquele ritmo de crescimento. Então, bebês que são normais, né, e que estão tendo um ritmo de crescimento normal, mesmo que em percentil mais baixo, vão ter uma curva de normalidade ascendente. Então, por exemplo, um bebê que está no percentil 20 de peso, é um bebê, teoricamente, no peso normal, mas um percentil um pouco mais baixo. Se eu repetir esse exame daqui 15 dias, ele estiver mantendo um percentil 20, ou em pequenas variações, ah, está 18, ah, está 25, que a gente considera como variação do método, eu posso dizer que esse bebê está com ritmo de crescimento normal. Então, muito provavelmente, esse bebê, ele está exprimindo uma genética de ser pequeno. Enquanto a partir daquele bebê que, vamos supor, que eu peguei no percentil 20, Doppler normal, líquido normal, perfil biofísico fetal normal, né? E aí, daqui 15 dias, eu vou repetir esse bebê, esse ultrassom, em vez do percentil 20, caiu o percentil 12. Ou então, começou o líquido amniótico a diminuir, o Doppler deu uma piorada. Então, esse feto, não só pela queda do percentil, mas pelas alterações biofísicas fetais e também do Doppler, eu começo a suspeitar que esse feto tem um problema ali que não é só genético. Alguma coisa não está fazendo com que esse feto exprima todo o seu potencial de crescimento. Então, dependendo dessas alterações e da minha suspeita, eu vou ter que fazer um segmento, às vezes, um pouco mais próximo. Então, aqui, eu tenho duas coisas que são importantes de dizer. Primeiro, a expertise do examinador, né, Kéz? Eu acho que é fundamental, hoje o ultrassomografista é um aliado muito importante do pré-natal. A gente dá ferramentas para o obstetra de ter segurança de seguir, como eu vou seguir esse feto? O que eu vou fazer com essa gestante? Então, a primeira coisa é essa, a gente tem que estar com o ultrassomografista antenado, atento a essas questões, para a gente conseguir não perder esse feto, não perder o time desse feto, desse segmento, né? Então, isso é fundamental cada vez mais na nossa prática da medicina baseada em evidências de hoje em dia. Uma coisa importante que você falou aí é que pode começar a restrição do crescimento, apesar da live hoje ser o terceiro trimestre, né? Você falou que a restrição pode começar no segundo trimestre, mas a gente sabe também da restrição no terceiro trimestre. Fala um pouquinho para a gente desses dois tipos de restrição de crescimento fetal e de o que é que muda, assim, né? No nosso acompanhamento quando o bebê começa a crescer menos no segundo trimestre e quando o bebê começa a crescer menos no terceiro trimestre. E por que que a gente hoje tem essa preocupação de fazer os exames no terceiro trimestre? Por exemplo, um bebê que está todo normal, com peso ótimo no morfológico, por que que eu tenho que checar o peso dele de novo no terceiro trimestre, sabe? Que antes a gente não checava. Exato. Então, Kersy, a gente está falando, para a gente começar a falar em restrição de crescimento, a gente tem que ir lá atrás, vou tentar ser breve, na questão da adaptação ultra do placentário na invasão trofoblástica, né? Fetos com restrição que a gente chama precoce, né? Já desde o primeiro trimestre, mas também no segundo trimestre, esses fetos, eles mostram uma adaptação ultra do placentário muito ruim. É uma placenta que não desenvolveu bem. Ela não teve uma implantação adequada. Então, esses fetos, por mais que ele tenha um potencial de crescimento grande, eles não vão conseguir crescer adequadamente e vão manifestar isso muito precocemente a depender da quantidade de vilosidades comprometidas. É claro que isso tem como fazer diagnóstico precoce, não é o nosso tema hoje, e tem como fazer uma prevenção precoce também. Agora, uma outra questão, são esses bebês que até o morfológico, por exemplo, está tudo normal e depois começam a mostrar uma taxa de crescimento menor. Isso pode ser de alterações ultra placentárias mais tardias, né? Ou então até mesmo precoce, mas com uma progressão. Por exemplo, uma placenta que não implantou direito, que as vilosidades não estão completamente normais, a tendência disso é ser progressivo, né? E uma manifestação disso é não só a pré-eclâmpsia, o aumento da pressão na gestação, como restrição de crescimento fetal, né? Então... Tem gente que fala que é uma doença só, né? Exatamente, uma doença... Andam juntos, né? A gente... Aquela história da galinha e do ovo, o que que vem primeiro? A gente não sabe, né? O feto deixa de crescer. Às vezes a gente vê uma restrição de crescimento, a gente fica assim, daqui a pouco vai vir a pré-eclâmpsia, daqui a pouco vai vir a pré-eclâmpsia, né? Ou o contrário, né? Vem o aumento da pressão, a gente fala, daqui a pouco vai vir o ciúme, daqui a pouco vai vir a restrição, né? Então, muitas vezes, isso só vai manifestar mais tardiamente, com os exames de primeiro trimestre todos normais. Antes, há um tempo atrás, a gente acreditava que bastava se fazer esse rastreamento no primeiro trimestre e estava tudo certo. E a gente passou a observar que não, né? Mesmo com o risco baixo para pré-eclâmpsia, para crescimento restrito no primeiro trimestre, algumas pacientes manifestam isso tardiamente. Então, daí, a importância fundamental para a gente fazer o que você falou que não fazia antes, que é fazer esse peso do bebê com uma frequência no terceiro trimestre, avaliar o Doppler da artéria uterina no terceiro trimestre, né? A artéria uterina vai ser importante, vai ser um bom aliado para a gente avaliar como está essa adaptação placentária, né? O Doppler da artéria uterina vai dizer para a gente como está essa quantidade de vírus funcionando da placenta, né? Essas unidades que transportam oxigênio e nutrientes. Às vezes, isso vai acontecer mais tardiamente. Então, a gente precisa fazer o exame de titulação no terceiro trimestre para ver ritmo de crescimento, para ver, recalcular o risco de pré-eclâmpsia que vai andar aí junto com a restrição. Então, a gente tem feito o cálculo de pré-eclâmpsia não só no primeiro trimestre como forma preventiva, né? E também no segundo e no terceiro trimestre como forma de condução. Então, é importante você, por exemplo, se você me passa uma paciente e fala Hugo, está com risco aumentado agora de pré-eclâmpsia com 30 semanas. Hugo, vale a pena eu prevenir isso com 30 semanas? Infelizmente, não. Não dá mais. Então, essa paciente vai valer a pena eu investir em profilaxia, em prevenção? Não. Porém, essa paciente eu vou ter que fazer um segmento porque eu, o ultrassonografista, Kézio, eu vou te dizer Kézio, esse feto está bem mesmo que ele esteja crescendo pouco mesmo que a pressão esteja subindo do ponto de vista fetal vamos segurar um pouquinho mais vamos mais pra frente vamos aumentar o peso desse bebê vamos melhorar o pulmãozinho desse bebê ou seja, vamos preparar esse feto melhor pra gente entregar ele pra mamãe né? Então, isso assusta muito Kézio até pouco tempo atrás alterações de Doppler por exemplo eram praticamente igual interrupção da gestação independente da idade gestacional então, quantos fetos a gente trouxe prematuro ao mundo que se como um bom segmento ultrassonográfico a gente poderia ganhar mais uma, mais duas semanas né? o tempo de fazer corticoide melhorar o amadurecimento modário dessa criança diminuir o tempo de internação morbidade mortalidade então, esse ultrassom do segundo e terceiro trimestre vem muito com esse intuito da gente ter dar a você substrato pra ter segurança de seguir esse feto e ter tranquilidade de, ó eu sei que isso não tá indo muito bem né? o bebê não tá crescendo como ele deveria o Doppler tá ficando cada vez pior mas, pera lá o meu ultrassonografista que eu conheço que eu confio tá me dizendo que ainda baseado em evidências ainda não é o momento do parto né? então, a gente tem mudado muito a taxa de prematuridade a morbidade a mortalidade e hoje o recomendado numa gravidez de baixo risco em que os exames de primeiro trimestre rastreamento com baixo risco de pré-eclâmps de CUR o exame de segundo trimestre morfologia fetal normal risco de pré-eclâmps é baixo risco de pátio maturo baixo entramos no terceiro trimestre né? com quantas semanas a gente faria ali no terceiro trimestre o primeiro exame e o que que a gente olharia nesse exame né? o que que você como fetólogo e o sinografista se atenta em termos de bem-estar fetal quais são o que que é olhado o que que é importante olhar e o que que não é importante olhar risco bom, Kézia aí eu vou te falar o que eu faço tá? pra mim tá começado todo exame meu é morfológico então aquela história de ah, eu fiz uma foto no segundo trimestre quando eu pego um feto com 28 semanas ou 30 semanas mesmo que eu tenha feito o meu fológico dele eu preciso reavaliar esse feto de novo né? então basicamente o que que a gente faz no terceiro trimestre é avaliar peso volume de líquido amniótico placenta e a depender da indicação a gente pode entrar nessas questões daqui a pouquinho complementar esse exame com o perfil biofísico fetal e o dople fetal que são pra avaliar a vitalidade fetal então basicamente é isso mas o que que eu Hugo avalio que eu acho importante é avaliar aspectos da morfologia desse feto de novo então eu vou reavaliar o sistema nervoso central né? vou ver se tá tudo dentro do esperado é claro que os valores de referência são diferentes pra aqueles do segundo trimestre né? mas eu posso suspeitar de uma alteração fetal cerebral tardia e aí falar pra obstetra por exemplo ô Kézia será que não vale a pena repetir os exames de infecção porque tá ali o ventrículo lateral deu uma aumentada viu um cistinho isso pode ser devido a uma infecção materna no segundo ou no terceiro trimestre né? então eu preciso reavaliar o sistema nervoso central preciso avaliar o coraçãozinho a gente sabe que hoje em dia o ecocardiograma fetal já é deveria ser uma indicação mas nem todo mundo faz então muitas vezes o coração desse fetal é só avaliado lá com 22 semanas né? então no terceiro trimestre eu avalio novamente esse coração pra tentar ver alguma alteração que porventura tenha passado desapercebida né? gente eu tenho filhos tá? caninos então desculpa se eles nos interromper mas além disso alterações renais né? então a morfologia é importante a gente avaliar aí também mas você tá falando em questão da morfologia de alguma coisa que não foi vista no morfológico ou de alguma coisa que só pode aparecer depois? das duas coisas Késia a gente sabe que a qualidade do morfológico nem sempre são adequadas né? dependendo de como esse ultrassom morfológico é feito então muitas vezes a gente pega uma malformação uma alteração tardia a gente volta lá atrás no exame que foi feito e a gente não vê nenhuma descrição daquilo então a gente fica na dúvida se isso é uma alteração depois do morfológico ou se não foi diagnosticado isso é muito comum por exemplo nas cardiopatias nas alterações renais mas a gente sabe que algumas alterações podem ser mais tardias alguns órgãos continuam a formação depois do morfológico então sistema renal fetal sistema pulmonar fetal sistema intestinal então são coisas que a gente precisa reavaliar depois porque na época do morfológico nem sempre vai ter a gente vai conseguir fazer uma avaliação adequada e bater o martelo não, não tem nada tá tudo certo garanto que esse bebê não tem nenhuma alteração não é bem assim né? então além dessa avaliação da morfologia fetal claro, sucinta a gente precisa avaliar também a placenta então é importante a gente avaliar aonde que esse cordão umbilical tá inserido na placenta se não passou desapercebido uma placenta prévia nessa placenta não tá implantada abaixo no útero se não existe uma vasa prévia que é uma outra condição de alta morbidade então mais uma vez eu como ultrassonografista tô auxiliando você obstetra a conduzir melhor essa gestação inclusive parto melhor momento de parto via de parto né? vamos explicar o que é vasa prévia aí pras pessoas vasa prévia geralmente é quando vou desenhar aqui tá bom é quando tem uma inserção anômala do cordão geralmente uma inserção vilamentosa do cordão ou seja o cordão ao invés de implantar na placenta ele implanta no âmion na mendana amniótica e com isso saem vasos da onde implantou ali no âmion e esses vasos precisam chegar até a placenta muitas vezes esses vasos fetais passam na frente do colo e fica entre o colo do útero e o polo cefálico fetal então são vasos fetais nem sempre recoberto pela geleia de ovo em vez do cordão sair daqui o cordão se forma aqui assim olha na membrana amniótica na membrana e aí esses vasos que precisam chegar na placenta porque as trocas materno-fetais independente de onde o cordão insere ele vai acontecer exclusivamente na placenta então se esse cordãozinho implantou na membrana vão precisar sair vasos fetais para chegar até a placenta se esse vaso fetal e aí imagina que aqui está a placenta e aí o cordão umbilical passa aqui olha na frente do colo do útero aí na hora que a mulher entrar em trabalho de parto e o colo do útero for abrir o cordão que está aqui olha vai estourar vai estourar vai sangrar vai romper então essa mulher não pode ter parto normal não pode nem começar a ter contração nem pensar é um caso muito grave e essa coisa desse tipo de cordão aqui olha que ele falou que é inserção velamentosa de cordão isso também é uma situação muito perigosa porque só isso aqui já faz que o bebê tenha restrição de crescimento não é sempre mas aumenta muito a chance né então isso aqui já deve ser olhado então quando a gente fala assim é importante olhar o cordão no transforme muito 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 importante olhar o cordão olhar isso não olhar onde ele está enrolado então exatamente exatamente então as pessoas ficam olhando se ele está enrolado no pescoço no pé no cotovelo que não faz menor importância para ninguém então e não olha essas coisas que são mais importantes é então como você falou aí de o que também não é importante dizer uma das coisas é essa se o cordão está enrolado ou não e aí vou te contar um segredo aqui exclusivo para você e suas pacientes o segredo aqui logo na live logo na live quem for minha paciente vai ver que eu não descrevo circular de cordão no meu exame eu posso ver mas eu não descrevo ah você está sendo negligente não eu estou sendo cuidadoso com minha paciente porque a partir do momento que eu disser que o cordãozinho está enrolado essa paciente não vai dormir mais ela não vai te dar sossego porque ela tem a gente vem desse mito de que bebê morre enforcado no cordão umbilical e aí a gente eu vou criar um problema para essa paciente e principalmente eu vou muitas vezes tirar a oportunidade dessa paciente de ter um parto normal às vezes até o médico consegue convencer essa paciente de que pode ter parto normal e muitas topam ter parto normal mas é que ali fica no inconsciente e a gente sabe que o parto pelo menos eu acredito nisso que o parto começa na cabeça então eu preciso querer eu preciso estar à vontade eu preciso estar segura se o doutor Hugo me falou lá com 28 semanas que tinha uma circular que tinham duas que tinham três circulares no cordão pronto aqui não funciona o resto não vai bem então o que eu costumo dizer se eu vejo uma circular de cordão eu não aviso para paciente e eu tenho cuidado de ligar para o médico e falar olha eu vi uma circular de cordão isso porque vai influenciar não vai esse médico se ele for um médico que sabe o que está fazendo baseado em evidências ele não vai deixar de conduzir um parto normal por causa disso mas ele vai ficar atento de se a descida desse feto estiver mais lenta se tiver algumas desacelerações isso pode estar atribuído a essa circular que o doutor Hugo me falou que tinha agora eu também não minto não se você me perguntar se o doutor Hugo tem circular de cordão se eu ver eu não tenho coragem de falar não, não tem eu também não minto mas se a paciente não pergunta eu faço questão de não dizer porque realmente isso não tem nenhuma implicação é igual por exemplo às vezes a pessoa pergunta assim quando a pessoa pergunta para mim no ultrassom eu estou lá tem circular de cordão eu pergunto assim você quer também saber se a orelha a orelha está para baixo ou para cima você quer também saber se o dedo está assim ou está assim para mim isso é tão irrelevante quanto se a perna do neném está dobrada ou não não tem relevância nenhuma se tem circular de cordão não tem eu na verdade assim se a paciente pergunta eu não falo sabe isso não faz parte isso não é técnico eu falo para elas assim isso não faz parte do exame isso não é técnico isso é uma coisa cultural você quer uma foto 3D eu faço uma foto 3D para você vamos trocar eu brilho faço quantas fotos 3D você quiser do rosto do perfil da mão da perereca do pintinho sabe para mim é muito mais divertido ficar fazendo foto 3D porque essa coisa do negócio de circular é uma coisa no mundo da nossa cultura não está tem algum outro país que faz isso latino será que tem você sabe desconheço desconheço é uma coisa tão brasileira é tão engraçado isso na fantasia das pessoas que vai enforcar o neném e elas acham que tem que fazer olha eles estão chamando você de gato aqui a gente nem começou a responder as perguntas e as pessoas estão apelando estão fazendo várias perguntas a gente não responde é começando a apelar aqui chamar atenção responde minhas perguntas eu tento chamar atenção doutor o gato já vai responder as perguntas calma olha lá ficou vermelho ficou vermelho mas o que é interessante isso sabe o que eu acho que é porque a gente é catonalmente isso foi importante porque a gente é o país que mais faz cesariana e a gente está tentando lutar para mudar isso agora me diz você que é uma indicação melhor do que virar para a mãe e falar olha seu bebê está com uma circular no cordão no pescocinho se ter prato ele pode morrer enfocado que mamãe que vai querer pagar para ver né então para as más práticas está aí um prato feito né então eu acho que isso é uma opinião minha tá eu acho que é muito cultural e como é tão comum tão comum é fácil de você conseguir exato então assim eu acho que isso vem de uma cultura de cesárea que a gente tem que desmistificar inclusive como a gente está fazendo aqui de dizer para as pacientes para as nossas pacientes que isso não tem problema nenhum gente o cordão ele é em volta de uma geleia ele é molengo ele é elástico então o bebê brinca empurra enrola desenrola isso não tem nenhuma relação com indicar cesariana ou não tentar um parto normal né então é uma coisa que a gente tem que desmistificar né e é uma coisa que a gente pode avaliar no ultrassom também de terceiro trimestre bem outra coisa que a gente avalia no ultrassom a gente já falou do cordão então é importante avaliar o cordão mas não onde ele está enrolado em relação a placenta a gente estuda sim a placenta a placenta é um órgão importantíssimo né você já falou aí da insuficiência placentária a placenta é o órgão que faz a preclámpse é o órgão que cuida do bebê que alimenta o bebê é o órgão que a gente vai estudar para a gente estudar a restrição de crescimento do bebê então me fala o seguinte o que a gente vai estudar na placenta e o que a gente não vai estudar na placenta tá então primeira coisa a placenta a gente precisa identificar a localização da placenta né essa localização se ela está na parede anterior do útero se está na posterior se está lateral e principalmente quer dizer se essa placenta está baixa né e baixa quanto baixa ela está prévia total ou seja ela está tão baixa que ela recobre todo o orifício do colo do útero né então a placenta prévia ela tem algumas implicações na gravidez também sangramento ao longo de toda a gravidez primeiro segundo terceiro trimestre né e eu preciso dizer para você a doutora Késia com seus desenhos de novo vai mostrar para a gente o que é uma placenta prévia né é a placenta que está inserida no colo do útero né cobrindo totalmente esse colo do útero aí né então Késia eu vou dizer essa placenta prévia inclusive de estar via de parto né a gente sabe que a placenta prévia total é uma outra contraindicação absoluta para parto normal né aqui a placenta normal tá vendo ela fica aqui alta e aqui é uma placenta prévia exato então risco dessa placenta prévia risco de sangramento que muitas vezes não não são sangramentos que preocupam a gravidez a gente fala que sangramentos em pequenas pequena quantidade imotivado então aquela paciente que mesmo deitada sangrou um pouquinho né mas é importante ela saber que a placenta está prévia que aquele sangramento que ela está tendo é por causa daquilo né então não é sangramento por causa de contração é sangramento de uma placenta que está num lugar que não deveria além disso a gente vê com alguma frequência não é a maior frequência mas as placentas prévias elas vêm acompanhadas de uma chance maior de acretismo placentário né então eu preciso avaliar toda vez que eu vejo uma placenta prévia se ela está limitada ali a parede uterina e que é acretismo ou se ela está invadindo os órgãos adjacentes que é o acretismo acretismo é quando a placenta entra na parede ela invade a parede e aí na hora que o neném nasce gente a placenta não sai não sai ela fica grudada e a mulher começa a sangrar 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 tem hemorragia grave vai pro CTI a gente tem que passar balão tem que transferir instânção de sangue é um caso muito grave tá exatamente então e qual que é um grande fator de risco para ter placenta prévia cesarianas prévias né então quanto mais cesariana maior a chance de placenta prévia maior a chance de acretismo né e maior chance de complicações maternas no pós-parto então então vamos lá é importante ver a localização da placenta a inserção do cordão na placenta que a gente falou né e a função dela como é que a gente vê a função da placenta exatamente e a função da placenta né então como você disse aí a placenta ela vai fazer as trocas materno fetal então é um órgão importante que a gente consegue avaliar a sua função através do Doppler tá então esse Doppler não é somente o Doppler da artérioterina a artérioterina sim vai dizer aquela aquela placenta em relação ao risco de pré-eclampos ao risco de crescimento fetal mas o Doppler fetal também me diz isso né então Doppler fetal tanto Doppler da artéria umbilical e correlação com a artéria cerebral média que são os Doppler que a gente avalia do feto vamos dizer se aquela placenta tá funcionando bem ou não né então muitas vezes uma inserção placentária pode ocorrer com o Doppler de uterina normal mas com o Doppler fetal alterado né então a gente avalia a função placentária através do Doppler tanto da artéria uterina como o risco de pré-eclampsia e de rescissão de crescimento mas também com grau de hipóxia fetal né de acidose de baixa de oxigenação no sangue fetal e isso a gente vai avaliar através do Doppler fetal e esse Doppler da artéria umbilical exprime nada mais do que essa qualidade da placenta em passar sangue oxigênio nutriente desse feto agora o que que a gente não deve olhar e descrever da placenta o que que não tem a menor utilidade então uma coisa que está em desuso é o grau de placenta de calcificação da placenta que a gente começa como que a gente classifica como grau de grano né então antigamente a gente classificava a placenta em graus que é do grau zero ao grau três isso tem perdido a importância na minha pós-graduação em São Paulo a gente não utilizava mais a classificação de grano eu não utilizo isso pois é você acredita que um dia eu tirei o grau da minha placenta e o colega me ligou pra falar que o meu laudo estava incompleto que eu tinha errado ao descrever meu laudo que eu esqueci que deixei um dado faltando entendi então assim isso tem outra coisa que está enraizado né Kézia é porque ele quer falar assim olha paciente a placenta está calcificada né a gente vai ter que fazer uma cesárea que tem muito cálcio na sua placenta é um perigo a placenta com cálcio agora Kézia a gente tem que valorizar também o grau de placenta quando precisa então é uma coisa é eu não vou dar importância caso infecção né a gente sabe pode sugerir uma infecção especialmente placentário calcificação exatamente então isso vai dizer quando? quando a calcificação é precoce né então por exemplo se eu pego uma gestação de 28 semanas e vejo uma placenta muito calcificada grau 3 opa eu preciso descrever que essa placenta está calcificada porque pra aquela fase ali aquilo ali não é normal né então eu condiciono grafície eu preciso avaliar sim a calcificação da placenta mas eu não preciso dar a importância que as pessoas querem que ela tenha em termos de bem-estar fetal mas aí que está a avaliação do exame como um todo né aí que está aquela questão que o ultrassono não é um exame assim cabeça 1 joelho e pé tipo assim placenta 1 2 3 cabeça sabe assim você tem que ver a questão toda assim olha esse feto aqui está com um crescimento restrito uma placenta calcificada um litro diminuído para isso aqui pode ser uma infecção toxoplasmosa uma rubé um citomegalo entendeu não é assim olha 35 semanas placenta grau 3 isso aqui é uma hipóxia oi sabe assim ai seu neném está maduro com 38 semanas está com hipóxia porque está com placenta grau 3 com 38 semanas não fazendo cesárea não né sabe acho que está acabando assim não sei acho que diminuiu mas a gente não está vendo essas e eu falo assim que é muito questão de educar também sabe eu sou conhecido pelas minhas pacientes por falar demais no meu exame explicar demais meu exame é porque eu quero que a paciente saia da minha consulta de ultrassom do meu exame de ultrassom sem dúvida eu realmente acredito que uma paciente bem informada ela tem munição para ficar tranquila para entender quando tem alguma alteração então eu faço muita questão de explicar tudo o que acontece então eu sou o primeiro que digo quando eu vou lá fazer um ultrassom que eu descrevo há 39 semanas placenta grau 3 eu sou o primeiro que falo mamãe essa placenta está ótima esse grau 3 é normal ainda tento falar olha seu peto está madurinho essa placenta está madurinha madurinha não significa que está ruim eu ainda brinco quando a gente vai comer uma fruta na hora que a gente quer comer a fruta a gente quer comer a fruta verde ou madura quer comer a fruta madura então aquilo ali a placenta grau 3 ela mostra para a gente que o bebê está madurinho que está na hora de nascer e não que exista a necessidade do parto imediato porque uma placenta está grau 3 então também eu acho que é a forma como a gente fala é a forma como a gente orienta é a forma como a gente descreve a gente tem o potencial de deixar uma paciente tranquila ou de cabelo inteiro vão responder as perguntas senão o nosso tempo acaba oh meu Deus já? tem muitas perguntas a gente está com 20 minutos só e não respondendo nenhuma vamos lá Zezé Alexandre no terceiro trimestre é o período que o bebê mais desenvolve? não na verdade o bebê ele começa a ter um desenvolvimento maior a partir do segundo trimestre e como para os meus alunos da graduação eu sempre costumo dar esse exemplo para ficar mais fácil a gestação tem em torno de 40 semanas gente pode ir depois de 40 mas a maior parte das pacientes ganham por volta de 40 semanas e aí um bebê com 20 semanas de gestação ele tem por volta de 300 a 400 gramas ou seja ele leva 20 semanas para ganhar 400 gramas e depois ele vai levar as outras 20 semanas para ganhar em torno de 3 quilos ou seja metade da gravidez ganhou 400 gramas a outra metade da gravidez vai ganhar aproximadamente mais 3 quilos ou seja a partir do segundo trimestre que esse feto vai ter um ritmo de crescimento muito grande e é por isso que a partir daí é importante é importante a gente avaliar ritmo de crescimento fetal então muitas vezes uma paciente chega com mutação abaixo de 20 semanas e o médico colocou percentil de peso eu não sou adepto de colocar percentil de peso abaixo de 20 semanas a gente vê a gente faz a mutação a gente vê que pequenas variações no peso alteram percentil muito então por exemplo se um feto está com 400 gramas é percentil 50 se eu colocar 410 gramas ele vai para percentil 80 se eu colocar que é 380 ele vai para 20 então são variações de percentil muito grande para uma pequena variação de peso então o momento que eu julgo adequado para a gente avaliar ritmo de crescimento fetal após o morfológico segundo e terceiro trimestre que é quando esse feto tem um ritmo de crescimento maior Erivelto Vasconcelos espetacular live parabéns aos dois Tati Tude 26 semanas percentil 87 não tenho diabetes gestacional é normal? é normal então é outra coisa que a gente tem que parar de querer colocar todos os bebês dentro de uma média que não existe padronizar o bichinho desde intraútero se não bastasse depois que nascer tem que estar com a medida certa com o peso certo com a altura certa a gente já quer enquadrar esse bebê de intraútero na verdade não a gente considera percentils normais entre o percentil 10 e 90 e qualquer valor entre o percentil 10 e 90 para a caridade gestacional a gente considera como adequado não necessariamente o feto precisa estar na mediana no percentil 50 agora se essa paciente está no percentil 87 que realmente é um percentil muito próximo de 90 a gente precisa avaliar se esse bebê grandão não é por causa de uma alteração glicêmica por exemplo então isso chama atenção para o obstetra de fazer uma curva glicêmica ou fazer um teste de glicemia se esse teste mostrar que está normal muito provavelmente é aquilo que a gente conversou no inicio da live esse é um bebê que tem um ritmo potencial de crescimento grande então a gente tem que avaliar se esses pais não são grandes também são questões que acontecem agora mais importante que ele está nesse percentil 87 é aquela mesma questão que a gente falou é o segmento esse feto vai estar sempre próximo desse percentil grande se tiver ótimo esse bebê está normal para aquela idade gestacional o que não pode ter são variações muito grandes no percentil Gabi Dias o que seria centralização do fluxo uterino no fim da gestação excelente pergunta um tema que eu gosto muito falar de Doppler centralização de fluxo é outra coisa que não só apavora as pacientes mas o obstetra também se a gente fala centralização de fluxo corre para a maternidade faz esse parto correndo infelizmente é isso que a gente vê e isso a gente precisa mudar também centralização de fluxo não significa urgência obstétrica cesariana de urgência então o que é centralização a gente tem como eu falei lá no ensino uma forma de avaliar a vitalidade fetal é através do Doppler o Doppler vai mostrar o grau de oxigenação do bebê então quando eu digo que o Doppler está normal tanto da artéria uterina quanto da artéria cerebral média a gente diz que esse feto está bem adaptado a oxigenação desse bebê está normal então se por algum motivo seja placentário infeccioso alguma alteração materna esse Doppler começa a alterar ou seja começa a ter uma restrição de fluxo dentro dos vasos para chegar nesse bebê esse bebê começa a alterar primeiramente o Doppler da artéria umbilical então é como se fosse a artéria umbilical um caninho que passasse sangue e esse caninho entre astros vai ficando estreitinho vai ficando restrito então vai passando menos sangue vai passando menos oxigênio para esse bebê então a gente tem uma alteração da artéria umbilical os bebês muito sabiamente o que eles fazem epa está chegando menos sangue aqui pela minha artéria umbilical então ele vai priorizar órgãos que são importantes órgãos que são vitais principalmente órgãos do rim da suprarenal os músculos as células cardíacas e principalmente as artérias do cérebro o sistema nervoso central então o que esse feto faz ele faz uma remodelação ele faz uma adaptação porque ele está entendendo que está chegando menos oxigênio ali pela artéria umbilical então ele dilata ele faz uma vasodilatação da artéria cerebral média para dizer assim epa está vindo menos sangue vem para cá para minha cabecinha que eu preciso desse sangue aqui eu preciso desse tecido aqui bem oxigenado então quando ocorre essa inversão uma artéria umbilical que fica resistente e uma cerebral que vasodilata eu digo que esse feto está centralizado mas como eu disse há pouquinho a centralização de fluxo é uma resposta adaptativa do feto então esse feto gente ele não está mal não se um feto está sendo capaz de fazer essa remodelação é porque é um feto que está entendido ele está ciente daquilo que está acontecendo então ele está com um mecanismo de adaptação então o que eu ultrassomografista preciso dizer para o meu obstetra baseado na idade gestacional é claro que centralização de fluxo com 39 semanas é uma coisa centralização de fluxo com 28 semanas é outra então a depender de alguns fatores eu vou dizer para o médico assim olha doutora Kézia vamos avaliar esse feto a cada 3 dias ou a cada 1 semana vamos fazer uma outra avaliação fetal seja com perfil biofísico ou vamos avaliar o ducto venoso que é um vaso do feto que mostra uma hipóxia mais tardia então às vezes um bebê com centralização de fluxo eu consigo ter tempo de ainda melhorar esse bebê de fazer um corticoide de dar tempo para esse bebê ganhar um pouquinho de peso eu já acompanhei Kézia centralização de fluxo por duas semanas por três semanas então imagina um bebê com 28 semanas centralizado fazer o parto com 28 eu já fiz parto com 31 olha como que eu mudei a história desse bebê em vez de um parto com 28 centralizado um parto com 31 que continuava centralizado mas com 31 os outros sinais me mostraram não Hugo agora é o momento de fazer o parto então a gente tem essa obrigação de através de um bom exame às vezes tranquilizar o obstetra centralização de fluxo nem sempre é igual a parto Hugo tem outras perguntas aqui mas eu estou lembrando que a gente ainda não falou de perfil você já falou de dople tem que falar de perfil ainda senão acaba o nosso tempo o perfil biofísico é um exame também para avaliação de vitalidade fetal ele foi descrito desde 1980 que Menin escreveu esse exame e ele é basicamente feito a partir de 28 semanas ou seja início do terceiro trimestre de gestação qual que é o objetivo avaliar vitalidade fetal então o perfil biofísico fetal vão avaliar alguns parâmetros biofísicos do feto dentre eles o tônus do bebê a movimentação fetal do bebê o líquido amigniótico o movimento respiratório e a gente pode avaliar um quinto elemento que é a frequência cardíaca desse feto através da cardiotopografia então o perfil biofísico ou PBF vão avaliar coisas do bebê que vão me dizer para mim o grau de oxigenação desse bebê o bem-estar desse bebê se ele existe ou não hipóxia se ele está com hipóxia ou não então quando a gente faz um perfil simples que é com a avaliação desses quatro parâmetros tônus movimento fetal movimento respiratório líquido eu vou dar dois pontos para cada coisa desses parâmetros então por exemplo ser um pouquinho mais técnico mais breve movimento respiratório o bebê vai ficar fazendo movimento no diafragma tem que observar esse movimento durante 30 segundos durante o exame e esse movimento tem que ser contínuo não pode haver entre um movimento respiratório e outro um intervalo maior de 6 segundos então eu tenho que avaliar um bebê com respiração movimento diafragmático contínuo durante 30 segundos para dar pontuação de 2 se não houve eu dou 0 movimento do corpo do bebê eu preciso avaliar pelo menos dois ou três movimentos corpóreos girar o tronco desse bebê também no intervalo de 30 minutos se esse bebê girou o tronco duas ou mais vezes eu dou a pontuação de 2 para esse bebê se não a pontuação de 0 tônus fetal o tônus eu avalio através da flexão dos membros seja dos braços seja da mão então se esse bebê faz esses movimentos repetidos de flexão eu dou dois pontos se não eu dou 0 e por último o líquido amniótico líquido amniótico não é o volume total se tem pelo menos um bolsão maior que 2 centímetros então olha que interessante eu posso ter um líquido amniótico um pouco diminuído mas se esse bebê tiver pelo menos um bolsão maior que 2 centímetros ele vai ganhar a nota máxima do 2 nesse quesito então como eu tenho 4 parâmetros e eu dou 2 pontos para cada um dele meu perfil máximo vai ser 8 então eu posso dar 8 em 8 que é um bebê que está ótimo que está bem oxigenado que está bem nutrido e que tem uma boa vitalidade eu posso dar 6 em 8 um bebê que pode ter algum grau de comprometimento pode ter um grau de comprometimento porque às vezes vai ter nenhum estado momentâneo então eu preciso reavaliar esse bebê daqui a um tempo para ver se ele não vai fazer esses movimentos e melhorar as condições desse feto também então por exemplo às vezes o bebê está com o peito diminuído porque a mamãe está muito tempo sem alimentar ou porque a mamãe está com a barriga para cima e isso faz uma compressão nos vasos maternos e isso diminui a oxigenação do bebê então eu preciso tirar os vieses a mãe às vezes está usando uma medicação que faz esse bebê ficar mais deprimido mais quietinho então em condições ideais se o perfil está seis em oito eu repito ele daqui a pouco para saber se ele está melhor e perfil de dois em quatro e quatro em oito é um bebê que realmente tem um grau de comprometimento e a gente precisa pensar em parto às vezes não imediato mas uma reavaliação próxima para pensar em parto e se esse bebê está com zero no perfil aí sim é um parto cesário de urgência porque é um bebê que tem alta taxa de mortalidade então basicamente são esses quatro fatores que eu avalio no perfil biofísico fetal e uma dúvida então é que todo o exame que a gente faz esses para avaliar o desenvolvimento e o crescimento do feto desse outro mês deve ter o perfil biofísico ou não? não quer dizer teoricamente uma paciente de risco habitual ou de baixo risco um bebê que você faz ultrassom você vê que o bebê está mexendo o peso está adequado o líquido está normal então é um bebê que às vezes não precisa de uma avaliação complementar tanto do perfil quanto do dople agora se esse bebê está com alguma alteração de crescimento de líquido de movimentação ou a mamãe tem alguma indicação diabetes hipertensão história de pré-eclâmpsia na gestação anterior alguma alteração autoimune então são mamães que vão se beneficiar dessa avaliação no alto risco tanto do perfil quanto do dople interessante dizer que tanto dople quanto do perfil são exames que avaliam vitalidade avaliam bem-estar fetal agora o dople ele tem um poder inclusive um pouco mais precoce de diagnosticar alterações fetais às vezes esse dople começa a alterar antes mesmo do perfil então como que esse dople vai começar a alterar essa patente está um pouco comprometida então começa a alterar a artéria umbilical diminui esse fluxo de sangue mas justamente por esse bebê ainda estar bem e ter mecanismos bons de adaptação ele não vai alterar o perfil biofísico fetal ainda esse perfil biofísico ele pode alterar até uma semana depois de um dople começar a alterar então para um bebê alterar o perfil ele já tem que estar em um grau de acidemia ou de hipóxia maior então o dople muitas vezes vai predizer uma alteração mais precoce do que o perfil não é que ele substitua a quésia o contrário também pode acontecer eu posso ter um dople normal e o bebê está com hipóxia por outro motivo que não a alteração do dople então são avaliações que a gente precisa avaliar indicações mas nem toda paciente precisa obrigatoriamente fazer um o outro ou os dois nós estamos quase acabando vamos só terminar aqui as perguntas Ana Cláudia estou apaixonada que live ótima Priscila no meu transom de 31 semanas acusou o crescimento de um mioma isso pode atrapalhar o crescimento do bebê? Dificilmente miomas na grande maioria das vezes eles não tem correlação com alterações na gestação alguns miomas tem o comportamento de crescer outros diminuir mas dificilmente vão interferir no crescimento fetal e também muito dificilmente vão interferir na via de parto também então a menos que esse mioma esteja grande fazer uma compressão do segmento inferior do útero na grande maioria das vezes não não vai contraindicar o parto normal nem mudar o meu segmento que gracinha do pré-natal por causa de mioma Laura Faria percentil de peso de 22 semanas não percentil de peso de 22 deve ser o percentil 22 para 28 semanas deve ter continuidade deve estar perguntando se deve fazer acompanhamento qual uma variação tida como normal eu entendi assim deve continuar acompanhando percentil de 22 para 28 semanas obrigada gente mais uma vez percentil 22 é um percentil normal está entre 10 e 90 então a resposta é não essa paciente se o dobro estiver normal se o bebê estiver movimentando líquido normal essa paciente vai fazer um segmento normal normal de ultrassom eu não sei como existem várias formas de fazer esse segmento mas geralmente a gente faz um ultrassom por mês um ultrassom a cada 4 semanas então a paciente vem com 28 32 36 e se chegar lá 40 semanas aproximadamente então essa paciente com percentil 22 e tudo normal vida que segue é um bebezinho no percentil 22 nada me diga que esse bebê precisa de um segmento mais próximo outra coisa importante eu queria também ver sua opinião mas que uma coisa que eu falo muito com as pacientes ultrassom é um exame que existe a variação dos 10% que a gente sabe essa variação aumenta se você muda o examinador e o aparelho então tente sempre fazer com o mesmo examinador e no mesmo aparelho né obviamente também que aparelhos mais modernos tem menos erro né e também médicos mais atualizados médicos que são especialistas nisso estão mais atualizados com os protocolos com os segmentos né tem esse olhar diferenciado profeto então quem está sempre ali cuidando disso com esse olhar tem esse esse prazer de estar acompanhando com o obstetra tem um olhar diferenciado né pro feto pro bebê não está ali só fazendo exames 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 então às vezes a mulher faz o exame num lugar dá um percentil vai em outro com outro médico com outro aparelho uma semana depois dá um peso menor o neném colheu diminuiu perdeu o peso não às vezes é porque mudou o aparelho mudou o examinador o bebê não perdeu o peso tem a variação do exame então é muito assim é importante você fazer o segmento com o mesmo profissional com o mesmo aparelho né ainda bem que você falou com um ultrassonografista mais antenado e mais estudioso achei que você ia falar com um ultrassonografista mais velho eu quase empatei aqui não é isso mas é verdade né pode ser até assim pode até ser mais velho assim eu estou ficando velha já né eu sempre defendi os mais novos mas agora eu estou ficando velha eu tenho que defender os velhos os velhos podem até ser bons se eles estudam e se atualizam a pessoa pode envelhecer tá no direito de envelhecer mas não pode parar de estudar exatamente a pessoa que vai envelhecendo e estudando ela vai estar cada vez melhor eu acabei de falar aqui gente que eu eu aprendi a parar no morfológico né e agora eu mudo eu mudo minhas condutas o tempo inteiro eu mudo o tempo inteiro porque a medicina muda e eu não atualizo né perguntando pro doutor Hugo não eu atualizo estudando nos guidelines nos artigos então às vezes eu doutor Hugo isso mudou me mandem os artigos pra eu ler pra eu estudar onde é que mudou isso né a gente não pode atualizar porque eu ouvi fulano falando né às vezes a gente vai nos congressos vê a gente anota as referências ele em casa e estuda né então o médico não pode parar de estudar porque as coisas mudam mas mudam o tempo inteiro então às vezes a gente não pode ter preconceito com os médicos velhos mas infelizmente muitos médicos velhos param acabam parando né não deveria ser os velhos deveriam ser os melhores porque estão mais tempo estudando e tem experiência que é maravilhosa segurança de às vezes a gente olha e fala assim isso vai dar nisso porque você já viu isso acontecer milhares de vezes né eu canso de vezes teve um par de semana que eu falei desde o começo esse nenê não vai nascer nossa que é isso que 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 tá mal humorada hoje eu conheço isso aí não filho né filho a gente tem um filho mas eu não posso falar vamos seguir aquela ciência mas o meu filho isso aqui vai dar isso porque a gente tem experiência né mas a gente tem que seguir a medicina baseada em evidência acho que são três coisas respeito às preferências do paciente a medicina baseada em evidência e também a prática e a experiência do profissional as boas práticas né as boas práticas unir essas três coisas a gente vai ter uma boa medicina né exato e é usar as ferramentas a nosso favor né Kézia eu tenho muito cuidado com o meu laudo né é uma preocupação que eu tenho muito grande tanto pro paciente quanto pelo obstetra eu sou tessinografista mas eu sou ginecologista obstetra também então toda vez que eu vou fazer um laudo eu falo como é o laudo que eu gostaria de receber né então eu tenho esse cuidado esse respeito porque eu sei que a gente cria armas pro bem e pro mal com o que a gente escreve então é isso que você falou tem que ter esse lado de respeito da paciente tem que ser baseado na ciência né pra colocar as informações ali no alto né e eu tenho que ter segurança daquilo que eu tô colocando porque eu sei que cada dia mais o meu trabalho como tessinografista tá sendo um aliado pro médico assistente conduzir o pré-natal e quando a gente tem esse triângulo aí também de pré-natalista ultrassinografista é claro que quem sai ganhando é a paciente é o bebê né com o pré-natal adequado com muito respeito com evidência científica essa é a medicina que eu acredito essa é a medicina que eu estudo e essa é a medicina que eu luto por ela né muita gente às vezes me critica por que que você discute tanto com a paciente de falar explicar né isso é coisa de médico eu não acho Késio eu acho que a minha paciente precisa saber o que tá acontecendo é claro que eu não vou dizer pra ela igual eu converso com você quando eu saio uma paciente tem um exame alterado com você eu vou conversar de forma técnica né agora a minha paciente precisa sair do meu consultório sabendo aquilo ali entendendo aquilo ali né então eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha paciente e com o meu trabalho e com o meu áudio acho que isso é fundamental pra gente seguir e fazer uma medicina de qualidade muito bom acho que foi muito boa a live gostei muito agradeço agradeço você o pessoal elogiou tem muita gente elogiando aqui tem muita gente elogiando gente a live vai ficar salva aqui no IGTV e também no Youtube se tiverem mais alguma dúvida vocês podem perguntar aqui embaixo no IGTV que o Dr. Hugo volta ali responde tá bom que agora a gente tem que acabar senão o Instagram corta a gente então um grande beijo boa noite pra todos vocês boa noite viu Hugo obrigado Kézia mais uma vez pelo convite obrigado a todo mundo aqui que ficou presente podem tirar as dúvidas aí no IGTV ou também pelo meu Instagram e muito obrigado Kézia espero que novos convites venham porque fiquei muito à vontade aqui no sofá da vila viu que bom então tá tchau tchau boa noite tchau gente boa noite tchau 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 Obrigado.